Seguinte, tô aqui hoje, moleque, com o que eu acho, bom, pra mim acho que é isso mesmo, o melhor jogo de Harry Potter que eu já joguei em The Life. Esse é o Harry Potter Hogwarts Mystery, aqui, você não é Harry Potter, você é você, porque, né, você é você, eu sou eu, você é você, rapaz. Porque, se eu não me engano, isso aqui se passa antes do Harry Potter entrar na escolinha. Então, mas não tá perdendo em nada não, moleque, porque tem uns mistérios ainda, negócio envolvendo aí umas histórias misteriosas, quando você vai lá, conhece as pessoas, fala com a pessoa, conhece gente legal, conhece gente babaca, isso é Harry Potter demais, mesmo não tendo Harry Potter, até onde eu joguei, pelo menos. E é por isso que eu joguei, é por isso que eu curti, mano, o que eu mais gostava, acho que era, talvez pela nostalgia, era o Harry Potter de Playstation 1, era aquele, é, velho, aqueles bichos quadrados, mas eu me amarrava naquilo, mano, e por isso que já falo aqui logo, quando eu sou eu expert aí do Harry Potter aí, de tal, do profissional da varinha, então, aqui, como você é você, você se faz, né, que é, você diz que você é menino e você se aceita. Tamo lá, esse sou eu, e é isso, mano, você recebeu a cartinha, agora você é um novo estudante, e vai descobrindo, vai descobrindo magias, feitiços, e eu me amarrei, mano, tamo aqui no Beco Diagonal, pra conhecer o, o, o Rowan, oi, meu nome é Rowan Cana, grande, caraca, meu personagem, que chapola de nariz que eu escolhi, mano, achei que eu tava botando um negócio, ah, já era, velho, não que o meu nariz seja pequenininho, mas também não é uma chapola, assim, né, também está se preparando pra começar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts? Estou, mas o Beco Diagonal é um pouco confuso, eu não sei por onde começar, esse é um menino que tem, né, aquela, bateu a puberdade e tem a voz mais grossa. Eu posso ajudar, estou lendo Hogwarts, uma história, antes do primeiro ano começar, então, sou meio especialista em Hogwarts. Ah, você fala, então, esse aí que saçou o som, né? Comece pegando todos os livros que vai precisar na Floreios e Borrões. Ah, então, vamos entrar aqui na Floreios e Borrões, aqui, normalmente, você clica ali, exibir mission, ir, mostra lá a missão que você tem aqui, e vai. Mas é porque esse aqui é bem começou, né, mano, e aqui é a parte que eu joguei, pra ver qual era do game, mas depois que fica interessante. Ali, começando a missãozinha, aí vai aprendendo, ó. Clica aqui, pega o livro e vai, vai, é desse jeito aqui também que você vai na escolinha, passa pra lá, pega mais, que aqui ele tá estudando, né, tá aprendendo um pouco sobre a escola lá de Hogwarts, sobre tudo aqui, pra, né, não chegar lá zeradão. Esse menino é esperto, esse menino vai se dar bem na vida. Encontrei todos os, ah, não, encontrei todos os livros da minha lista, vou ver se Juan pode me ajudar com o resto dos materiais. Menino tá com a voz muito grossa, né? Tá, livro, Juan, cadê aqui, exibir, vamos lá no Juan. Fala, Juan, peguei tudo, hein? Obrigado pela ajuda, Juan. Consegui pegar todos os livros que precisava. Mas faz sentido essa voz com aquele nariz chapoca ali, quem tem nariz chapoca tem voz mais grave. Legal, eu percebi que estou tão animado pra Hogwarts que esqueci de perguntar o seu nome. É agora que vem, gente, se liga, no meu primeiro ano, quando eu fiz a primeira vez, eu era o Hunter Flores, caçador de flores, vamos botar aqui no aleatório uma vez. Ó, continua Hunter Cox, gostei desse nome. Vou fazer de novo aqui, Jackson Watson, Jackson Watson. Eu gostei desse, cara, porque, né, dá pra ficar aqui com a Emma Watson aqui, a Hermione também, então eu sou filho do Michael Jackson com a, é, é, Jackson Watson. Meu nome é Jackson Watson, prazer em conhecer o Jackson. Prazer é meu, eu não poderia estar mais animado pra ir pra Hogwarts. Eu te entendo, eu não consigo parar de olhar pra minha carta de aceitação desde que chegou, posso ver a sua? Ó, 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 ó. Caro Jackson Watson, temos prazer de informar que vossa senhoria tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano do time começa em 1º de setembro, aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. É, nós, mais sinceros, Henry McDonnell. Deputivo, do nada virou em inglês aqui, esse escrito, mãe. Enfim, tá vendo minha carta aqui. Eu já comprei meu material, mas a minha mãe não me deu bastante pra comprar alguma coisa especial para usar na escola. Quero que todos os Win Hogwarts saibam que eu sou um intelectual sério, que um dia será monitor-chefe. O que você acha que eu devo escolher, Jackson? Cachecol, suéter, chapéu. Suéter é aquele casaquinho, né, mano? Ah, eu, pra mim, escolheria cachecol, então vou escolher cachecol pra tu também. Que tal um cachecol bacana? Ótima ideia, cachecol é que se deixam qualquer um com um ar mais acadêmico. Enquanto eu vejo minhas roupas, você pode ir pegar a sua varinha no Oliveiras. Também quer pegar a minha varinha, né, não a dele. Então, tá bom. Exibir, vamos lá no Oliveiras agora, completar a outra mission. Porque no Oliveira aqui tá se preparando, mano. Pegamos ali, né, aprendemos um pouco nos livros. Agora a gente vai pegar a nossa varinha. Isso aqui é um momento importante na vida de uma pessoa bruxeira, mano. Mal posso acreditar que eu tô no Oliveiras. É aqui que todo mundo compra a sua primeira varinha. A chapoca de nariz chega primeiro que ele, né, o nariz. Olá, eu sou o Garrick Oliveiras. Você tá aqui para receber sua primeira varinha, não é? Tenho a varinha certa, madeira de macieira, núcleo de fibra de coração de dragão, 22 centímetros, rígida, experimente. Ah, vamos ver, né. O que eu falo pra fazer um feitiço já aqui, moleque. Agite. Opa. Era pra isso mesmo? Esse que você queria fazer, ô Jackson? Ah, pela cara, acho que não. Sinto muito. Não é culpa sua. A varinha escolhe o bruxo. E esta, claramente, não é a varinha pra você. Lembro que seu irmão explodiu o meu tinteiro favorito ao experimentar a primeira varinha dele. Aí, ó, ó. Ih, rapaz. Você conhece meu irmão? Lembro de cada varinha que vendia dele foi de madeira de bordo. Ô, bordô. Núcleo de fibra de coração de dragão, 25 centímetros. Ih, a varinha do meu irmão era maior que a minha. Sacanagem. Uma boa varinha. Pena que partiram ao meio quando ele foi expulso. Aí, ó. Meu irmão foi expulso daí. Eita, rapaz. O que sei é que ele fugiu de casa depois de ser expulso. E desde então está desaparecido. Caraca, agora que ele se ligou, seu irmão tá sumido? E você tá de boa aí, mano? Isso deve ter impactado você profundamente. Eu me senti mal por ele. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei determinado. Eu me senti mal por ele, mano. Não sei nem quem é. Não, ele sabe, mas eu não sei. Ele nos amava e amava Hogwarts. Só espero que esteja bem. A carinha dele. Sensibilidade. Pode ser uma grande força. Acho que tem a varinha certa pra você. Varinha de acacia. Núcleo de pelo de unicórnio. 30 centímetros. Flexível. 30? Acho que então a minha é maior que o meu irmão. Ah, o jogo virou, né? Quem tem o varão. É, calma aí. É assim, ó. Ó. Ah, moleque doido. Esqueci de falar que esse aqui é jogo de celular, né, gente? Jogo de celular, mobiles. Antes você vai jogar aqui. Não sei se isso aqui tem um modinho offline. Seria da hora. Pelas missões que eu fui fazendo lá mais pra frente. Seria da hora que eu jogar isso aqui na rua também. Filazinha do... Pô, é maneiro, mano. Splendido. Vou acompanhar com interesse o caminho que vai escolher. Show de bola. Obtive minha varinha. Agora vai. Estou ansioso. Tá bom. Vamos lá ir pra onde? Voltamos pro Beco lá, né? Pra ver nosso amigo lá. O que ele foi fazer. Olha, ele tá de cachecol, mano. Que da hora. Hey, Jackson. O que acha do meu cachecol? Fica bem em você. Vai parecer o aluno mais inteligente do primeiro ano de Hogwarts. Foi sugestão sua. A partir de agora você será minha consultoria de moda. Não, tá bom, tá bom. Eu manjo, eu manjo dos estilos, mano. Espera, é uma varinha de madeira de acássia? Sim, como você sabe. A fazenda de árvores da minha família fornece madeira pra varinhas e vassouras. É por isso que eu adoro ficar em casa lendo. Evita que mandem sair pra cuidar da fazenda. Isso e o fato que eu não tenho amigos. Podemos ser amigos. Se não me acham muito estranho, as pessoas costumam me achar muito estranho. As pessoas dizem o mesmo de mim. É, fica falando que eu tenho chapoca de nariz, mas você acostuma. Por que alguém diria isso sobre você? Meu irmão é o Jacob Watson. Jacob, né? Acho que é Jacob. Jacob. Jacob Watson. Meu irmão é o Jacob Watson. Ficou estranho. O mesmo Jacob Watson que foi expulso de Hogwarts por quebrar as regras da escola em busca das criptas malditas. Caraca, o Jacob era bravo, mano. Tem certeza que minha varinha é maior que a dele? Quebrou as regras e eu fui em busca das criptas. O cara era aventureiro, né? Ah, mãe. Então ele não tava fazendo besteira. Ele tava sendo aventureiro. Ah, maneiro. Foi uma grande história do pofeta diário. Todos na escola vão saber. Eu sei, vão todos pensar que eu sou estranho também. Seremos estranhos juntos. O que devo fazer se alguém implicar com você por causa do seu irmão? Ficar quieto o mesmo que eu fizer. Não, ficar quieto não, mano. Vai fazer o que eu fizer. A gente tampa na porrada junto ali com os caras. Eu sei me defender, mas me sentirei melhor se eu souber que você está ao meu lado. Eita, tá rolando aquele bromance aqui. Tô vendo e olha, olha, é destemido. Entendido. Usarei meu extenso vocabulário pra destruir verbalmente qualquer um que tenta atacar sua reputação. Gostei de te conhecer, Juan. Será legal ver um rosto amigo na escola. Ainda mais um que sabe tanto sobre Hogwarts. Eu também, Jackson. A gente vê em setembro no espesso de Hogwarts. Vamos lá. Fito concluído, né? Entendi sobre as coisas dele, sobre o meu irmão, sobre os esqueminhas todos. E vamanos que vamanos. Tá bem travadinho aqui no meu celular de computador. Olha esse trem teleportando. Mas tá bonito. Gostei. Ó, melhor que o Play 1. Play 1. Ah, eu tenho pesadilos às vezes. Eu gostava que game demais. Mas tinha que dar uns pesadilos. Esse B.I. Eu tenho que ir lá no salão principal. Simbora. Eita, é ela aí. The Big Sala, moleque. Onde é anunciado, né? A galerinha nova vai chegando aí. Tá lá, tá lá o pessoal novato. Tem uns frangos rolando ali. Nossa, a galera aqui tá comendo doce, hein? Não existe comer doce na hora do... Aham, eu? Oi, amigona. Bem-vindos ao Rock. Antes da festa de boas-vidas, direcionaremos isso. No primeiro ano, as casas apropriadas. A cerimônia de seleção é muito importante. Enquanto estiverem aqui, sua casa será como a família dentro de Hogwarts. As quatro casas são chamadas Grifinória. Os bravos e nobre. Lufa-lufa, os bondosos e os diligentes. Corvinal, os sagos e enziosos. E Sonserina, os astúcios e ambiciosos. Aí ele aí, mano. Aí tem figuras famosas aqui no game. Achou que não, rapá? Olha quem tá ali também. A cara dele no Play 1 era tão... Tão melhor do que essa aí. Cada casa tem sua própria nobre história e produziu bruxos e bruxas incríveis. Espero que todos vocês façam jus às suas casas. Olha, galera, que envolvente, mano. Eu sou meio amarelão, né? Caraca, chapoca, maluco amarelo com chapoca de nariz. E agora? Watson, Jackson. Jackson 5. Ih, chegou a hora, mano. Vamos escolher qual das casas nós vamos. Para onde iremos? Hum, muito interessante. Não vejo isso há um bom tempo. E para qual caso, espera aí? Hum, Gryffindor, corajosos, né? Ali os caras são uns sábios e engenhosos. Não cabe muito para mim, não. Coisa de uns caras bravos ali, engenheiros, calculistas ali, né? Dedicados e leais. Dedicados e leais, não sei. Ambiciosos e astutos. Essa aqui, né? Essa aqui é para quem quer causar, mano. Ah, mas eu vou para a escola. Vou para uma outra que não seja Gryffindor. Rapaz, eu vou Gryffindor. Ah, sim, agora entendo. Melhor ir para... Gryffindor. Oh, rapaz. É você que escolheu, né? Tô vendo. Você que escolheu, não fui eu não, né? Tá. Gryffindor, não acredito. Não acredito que estou mesmo em Hogwarts. É melhor eu me sentar. O diretor já vai falar. Eita, ele aí. Grande Dumbi Dumbi. Bem-vindos, bem-vindos a mais um ano em Hogwarts. Os últimos anos viram um grande peso ser tirado de nosso mundo. O menino que sobreviveu, Harry Potter, está salvo. Daqui a uns anos, o jovem Harry poderá frequentar Hogwarts. Viu? Ele não é antes da história do cara, mano. A gente aqui vai limpar o caminho para o menino ficar de boa. Por hora, no entanto, é a vez de vocês. Em Hogwarts, seus triunfos renderão pontos para sua casa, enquanto os desvios de conduta custarão pontos. Aquele esquema. Não faz coisa boa ganhar pontos, coisa ruim perde, né? E o cara já está doido para começar tirando 30 pontos de todo mundo. Porque o cara é escroto pra caramba. No final do ano, a casa com mais pontos recebe a taça das casas. Uma grande honra. Isso aqui é a Champions League da escolinha, moleque. Espero que cada um de vocês seja um orgulho para sua casa. Seremos, seremos. Aí voltou ela. O banquete terminou, Grifinores. Por favor, vamos para a sala comunal da Grifinória. Vamos embora lá ir. Sala comunal, lá vamos nós. Sala comunal, olha, isso aqui é o nosso quarto. Vai ficar geral aqui de boa. Está faltando um Playstation, um Xbox ali. Mas tá bom, dá para ficar de boa aqui também. Fala, Juan. Você está aqui também, Juan? Caraca, que maravilha ver você de novo, Jackson. Estou tão feliz que nós dois fomos colocados na Grifinória. Gostaria de ouvir uma extensa história sobre nossa casa, como a biografia do Italado, seu fundador. Por agora, vamos só observar tudo isso. Porque eu não quero ouvir nada. É incrível, não é? Melhor do que eu imaginava. É mesmo, sensacional. Mas eu posso esperar para conhecer nosso colega, Grifinória. Acredito que tenham te aceitado depois de um retardado sermão que foi expulso e arrumou a reputação da Grifinória. Com a memória daqui também? E você está falando besteira? Vai? Menino terceira nesta. Ah, então esses caras formando aí, né? Jackson será um membro valioso da Grifinória. Diferente de você, já que perde tempo implicando com os mais novos. Eita, toma aí, moleque. O maluco do óculos vai te tecer o sarrafa, hein? Não te interessa, vou ficar de olho em você. Desculpa, eu sei que pediu para eu seguir seu exemplo no Beco Diagonal, mas não posso deixar que falem assim de você. Valeu, rua. Algo me diz que essa não vai ser a última vez que falam do meu irmão. Já teve uma chance de olhar na sua grade de horários? Sim, você acredita? Herbologia com a professora Sprout. Transfiguração com a professora McGonnell. E o que você mais quer aprender, Jackson? Feitiços, poções, encontrar meu irmão? Acabei de chegar, mano. Eu vou... Meu irmão está de boa lá há tanto tempo, né, mano? Pode esperar mais um pouquinho. Quero aprender os feitiços doido. Estou empolgado com a aula de feitiços. Quero aprender essas magias incríveis com o diretor Covignal. Por sorte, temos aula de feitiços com o Fritrick logo cedo. Amanhã a gente se vê lá, Jackson. Então amanhã a gente se vê lá nos feitiços. Agora aqui as missõezinhas. Aqui, ó. Conclui alguma coisa. Estou pegando Lumos. Não. Vale Lumos, né? A missão que eu vou começar e posso pegar Lumos. Tá bom. Vale Lumos. Lumos é feitiço. É o tal do feitiço. É a sala de feitiço. Vou aprender o feitiço. Vamos lá com o professor William Tickwick. É um prazer conhecê-lo, professor Tickwick. Estou ansioso pela aula de feitiços. O seu senhor Watson, se for como seu irmão, terá um ótimo desempenho. Ele era um dos meus alunos mais habilidosos. Porém, era também um dos mais rebeldes. Você vai seguir as regras? Eu sou rebelde também. Não decide, não. Vou seguir as regras. Estou de boa. Acabei de chegar. Só estou aqui para aprender, professor. Não quero arrumar nenhum problema. Muito bem, senhor Watson. Sente-se. Por favor, a aula vai começar. Então tá de boa, né? Falou ali, falou bem do meu irmão, falou mal, mas falou bem também, então tá de boa. Bem-vindos a sua primeira aula de feitiços em Hogwarts. Eu sou o instrutor de vocês, professor Tickwick. Por favor, prestem muita atenção nas instruções e tenham cuidado ao praticar as magias que aprendi. Hoje aprenderam uma magia muito importante conhecê-lo como feitiço para iluminar. Esse feitiço é útil em lugares escuros. Esteja você vasculhando uma sala sombrinha em busca de perigos ocultos. Caraca, que sugestão. Ou tentando encontrar um pergaminho que caiu debaixo do sofá. Isso aí já é mais padrão. E tem. Show de bola. Agora vamos começar. Nesta aula, iniciar uma hora. Tem um tempinho aqui nas missões. Acho que é o tempo total, né? Porque você gasta uma tal de energia ali para fazer as coisas, mano. Eu ainda não senti que diferente isso faz não, mas... Enfim. Agora é a vez de vocês tentarem. Trabalhamente estão se perguntando como. Escutem-me, eu vou explicar para vocês. Conclua as ações parecidas do seu estrelômetro, né? Que primeiro a gente está estudando aqui, ó. Vou aqui, ó. Indargar-se. Perguntar aqui. Hum, que isso? O que é aquilo? Agora eu vou falar aqui com o menino. Ele vai dar dica para mim. Beleza. Tinha mais o quê? Essa menina aqui, ó. Fazer pergunta, hein, menina? Fala para mim como é que faz isso aí. Fala, fala, fala. Pronto. Falou. Aprendi. Uma estrelinha. Aqui é a tal de energia que eu falei. Eu nem mostrei mais enquanto eu estava clicando ali nas coisas. Vai essa estrelinha aqui em cima, ó. Esse raiozinho. E a tal de energia. Mas, bom, por enquanto acho que está bem de boa. Essa aqui, né? Parece ser a moeda mais rara aqui, né? Que é a geminha ali. Cristalzinho. Eu vou nele, mano. É o mais difícil de conseguir. Está me dando grátis. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês sabem a resposta. Olha, durante as aulas fazem quiz, mano. Um feitiço lumos fornece água, luz, tortinhas de abo... Tortinha caia bem, mano. Mas é luz, né? Tá, e aí? Tudo bem? Genial. Ela ficou feliz. Coroa gostou. É, moleque. Eu falei. Na escola era assim mesmo. Quando o cara perguntava e ninguém sabia e eu falava. Acho que era para eu ficar feliz, mas eu ficava meio... Nada. Agora, atentem vocês. Lembrem-se. Lamos. Cadê? Ah, aqui no caderninho. Tentar lançar. Tá? E aí, o que eu faço agora? Praticar magia. Vai praticando. Gira a valinha para a esquerda, direita, para cima. Beleza. Aqui a mãozinha aqui para fazer, né? Checar resultados. Será que eu estou indo bem? Estou indo bem ou estou indo mal? Beleza. Juntamos tudo. Mais estrelas. Completamos a segunda missão. Posso escolher. Agora isso aqui, mano. Aqui geralmente vale mais do que o outro. Mas não faço ideia, gente. Do que é melhor começar ali. Energia, eu acho que não é não. É hora de lançar o feitiço para iluminar. Lançar lumos. Aqui, aqui. Foi? Genial. Olha. Viu o que você faz na tela ali o feitiçozinho, mano? Muito show. Ó, ó. Ninguém sabe. Só eu. Ali, ó. Várias xing-ling ali só eu fiz. Que muito orgulho de mim mesmo. Aprender lumos. Coletar. Ah, recompensa. E desbloqueio. O que é isso? Relógio e cabelo? Maneiro. Muito bem, senhor Watson. Foi a melhor execução do feitiço para iluminar que eu já vi em um primeiro ano em muito tempo. Eita. Dez pontos para aquele final. Aí, ó. Aí, moleque. Bom trabalho, Jackson. De tudo que encontrei sobre o feitiço para iluminar e o seu foi ainda melhor. Você tem talento. Posões é a próxima. Tenho a impressão de que encarar o Snape não será muito fácil. Beleza. Vamos ver se a gente consegue. Eu aprendi? Aqui, ó. Caixinha aqui, ó. Feitiços. E... Lumos. Tá aqui, Lumos. Tem aqui, ó. Expelhamos. Eita, mano. Rictusempra. Olha, fazer cosquinha é maneiro, né? Mas não peguei ainda, não. Caraca, que da hora. Aí tem poções agora, né? Aqui. Poções para curar furúnculo. Bom, pelo menos é para curar, né? Para fazer. Então, tá bom. Então, eu aceito. Tá chegando ali, ó. Envolvente. Ser de estilo. Ué. E o pessoal cochichando lá. Espera. É o Rull ali. Eita, cara da menina. Parece um pouquinho com a Hermionezinha, né? Com um corte mais punk. Admita. Não posso. Diga que sou a bruxa mais poderosa de Hogwarts. Parou o menino para isso e... Gosta dele, hein? É impossível. Já fiz um monte de lista das bruxas mais poderosas de Hogwarts. Baseado em múltiplos fatores. Você é menos poderosa do que a McGonagall, a Sprout, Madame Rock, Madame Promfer. Cada uma das sete manistas. Caraca, as mulheres estão sete anos já. Caraca, você tem uma linha no meio do rosto, mano. Você é de desenho. Que doideira. Você é só uma primeiranista, como eu. Caraca, o bicho ali parece um frango. Não sou nada como você. Agora eu posso enfrentá-la, né? Falar. Você é um lixo. Ou causar uma distração. Eu sou mais de distração, vamos ver. Cinco pontos em sei lá o quê. Você acaba de ganhar pontos de atributo. Atriz atributo. Coragem, empatia e sabedoria. Então ele não ganha sabedoria. Não sei por que a bruxa mais poderosa de Hogwarts perturbaria o primeiranista. A não ser que ela estivesse insegura. Eita, na sua cara. Mas calma aí. Não era para eu enfrentar ela. Eu estou zoando ela. Quem você acha que é? Jackson é o melhor bruxo. O Fitzgerald diz que ele não se é o melhor feitiço para iluminar entre os primeiranistas. Jackson? Agora eu sei exatamente quem você é. Você é Jackson Watson. Seu irmão perdeu o juízo, desgraçou a casa dele e foi expulso da escola e nunca mais se soube dele. Ah, miserável. Seu lugar é a Grifinória. Não, eu sou de lá, mano. E quem é você? Merula Snyde. Primeiranista da ação serena. Melhor bruxa de Hogwarts. E fala pra caramba, hein. Eu entre ouvi os professores sussurrando sobre você no banquete. Imagino que você ache melhor que eu. Do nada? Caraca, menina. Vai para o teu canto, velho. Eu devia acabar com seus sofrimentos que a Rony Hogwarts, como seu irmão tentou fazer. Vai? Vai? Não quero que haja problemas. Você não tem escolha. Agora eu posso provocar. Falar. Ah, cabelo bagunçado. Posso ameaçar. Falar. Vou pentear esse cabelo seu. Ou ponderar. Ah, então eu vou ponderar, mano. Ficar de suave aqui aí. Ganhar mais pontinho. Mais cinco ou mais um. Menino se atribui a definir as suas amizades, rivalidades e o seu sucesso em Hogwarts. Vamos conversar e resolver. Podemos ser amigos. Você se acha bom bastante pra ser meu amigo? É mesmo tão louco quanto seu irmão. Minha mulher doida, mas extrema. Aí, chegou Snape também. Vai falar besteira também? Watson. Eu sabia que você ia arrumar a encrenca. Aí, chegou falando que sou eu. Professor Snape? Merula, estava perturbando o meu amigo, professor. Vá para a aula de poções. E agradeça por não ser mandado para a detenção. Caraca, não quis nem saber. Falou que já era eu de primeira. Olha o bichinho ali no fundo. Igual um frango dançando uma sererê. Obrigado por me defender, Jackson. Nunca fui muito forte ou muito bom em fazer amigos. Que bom que você e eu estamos na grifidória. Você ouviu o que a Merula disse? Por que os professores falariam sobre mim? Eita, eu sou o moleque prometido, moleque. Não sei, mas é melhor irmos para a aula de poções. Já chega de encrencas. Então, vamos lá dentro. Poção para curar furuncos. Iiii. Bom, estamos na sala. Vai começar? Vai começar, Snape-on. Ensina pra nós, ensina. Essa é a sua primeira aula de poções. E julgar pelo seu olhar de espanto pode muito bem ser a última. Diferente das suas outras aulas, aqui não é lugar para usos levianos de varinha e encantamentos mal pronunciados. Vocês estão aqui para aprender a sutil ciência e a precisa arte da criação de poções. Agucem os sentidos, encantem a mente, mantenham a boca fechada. Hoje vocês vão produzir uma simples poção para curar furunco. Andando falando igual o Capitão Nascimento, rapaz, pra galera. Saibam que eu espero perfeição. E saibam que haverá severas consequências por falhar em atender as minhas expectativas. Vamos começar. Você se acha tão especial, mas eu garanto que irá falhar, Watson. Por que eu devo entender com isso? Igual o seu madrugado. O que será que ela quis dizer? Você verá. Iiii ameaçou, hein? Ignora a Jackson. Depois de levar a bronca do Snape, precisaríamos preparar essa poção perfeitamente. Beleza. Bom, Snape de novo. E agora vai começar. Vamos aprender essa poção, vamos. Demonstration. Simbora. Aula começa. Para começar a preparar a poção de curar furunco, sua técnica é ser perfeita. Observem como eu faço. Tem que olhar, ó. Deixa eu ver. Ele, pô, na arregaçona, ganhou as manguinhas, né? E puxou aqui, ó. Botou dois do verde. Enquanto isso, eu vou aqui olhando dentro do... Do caldeirão. Botou um do laranja ali. Eu vou observando o que ele tá fazendo. Toda a pose, toda a ginga do cara. E vou olhando ele mais de novo ali dentro do... Do caldeirão. Sempre esqueço o caldeirão. Eu boto um de cada. Então, beleza. Eu vou ouvir o que o menino tá falando. Não sei o que ele falou. Não ouvi. Eu vou fingir que eu ouvi só. E pronto. Eu quero mais disso aqui, mano. Eu tô pegando... Eu não sei nem porquê, cara. O jogo não explicou... Ai. Sobre as moedas ainda. Não é meu brigo a ser repetitivo. Concentre-se. Não. Eu tava te olhando, compadre. Mas qual é? O que você tá fazendo aí? Opa. Opa. Ah. Needs Improvement. Eu não esperava por essa. E ficou travadão, mano. O que aconteceu? É... Eu tô babando. Preparar pra fantasizar. Curar forúnculos. Caraca. Então, quando eles falarem coisas de atenção, assim, tem que ficar ligado, né? Mas deu uma travada, mano. Aí foi sacanagem. Terminei rápido suas poções. Quero ver o quão porcamente executaram a receita. Tinha que tocar também. Eu fiquei segurando. Enfim, vamos aqui aprendendo mais. Vamos limpar aqui as coisas, né? Não pode ficar sujeira. Vamos discutir com ele. Ah, seu palhaço. E vamos olhar aqui no livro. Quis consultar o livro. Tá dizendo que dois mais dois não é quatro. Aí eu já discordo desse livro. E pronto. Pronto ou não? Pronto. Ganha estrela. E mais uma dessa. Já juntei cinco já, mano. Vamos nessa, né? Estou ansioso para ver. Vamos preparar a poção de curar forúnculos. E agora eu vou tentar. Eita. Ó, foi bonito. Foi bonito, mano. Vamos ver. Sacudiu a vareta. Subiu. Menino riu. Ok, consegui. Ficou bom? Uma poção de suave aqui, né? Ele só riu. Não sei. Acho que ficou bom. Tá bom. Preparar para finalizar. Tá. Duas aqui. Sucesso. Mais sabedoria. E coletar. Tá bom. Aprendi, né? Hum, talvez o ótimo não seja absolutamente incompetente, afinal. Ó, curtiu, né? Funcionou. Preparei minha primeira poção. Parabéns, Jackson. Toda a minha pesquisa, quase ninguém me fez essa poção corretamente na primeira tentativa. Ah, eu sou brabo, né? Espero. O que está acontecendo? Você colocou pó de fura-frunco? Isso parece o início de relação explosiva causada por colocar o pó de fura-frunco. Explosiva? Eita. É, destruiu o caldeirão. Pelo menos ninguém ficou com a cara preta. Parabéns, você curou os furúnculos da mesa. Ah, miserável, hein? O senhor nunca devia ter sido permitido na minha sala de aula, Watson. De algum modo, o senhor consegue ser ainda pior que seu irmão. 10 pontos para grifinal. Calma aí. Ah, não. Perdi 10. Eu achei que eu ganhei 10 ali. Ele falou 10 pontos. Algumas escolhas exigem que o atributo seu esteja em um certo nível. A escolha terceiro requer nível 2 de coragem, mas você ainda está nível 1 de coragem. Então tá bom. Eu posso falar que a culpa é dele, mas não posso porque ela não está bloqueada. Eu falo que a culpa é dele, que doideira. Merula me sabotou. Não sabotou, mas eu não vi ela fazer nada. E sinto muito. Eu só sinto muito. Tenho pontos de atributo, aumento os níveis de atributo. Tá. Sinto muito. Ganhei um empatia ali. Sinto muito, professor Snape. Eu não quis desapontá-lo. O senhor não me desapontou, Watson. Minha expectativa em relação ao senhor é exatamente baixa. Extremamente baixa. Só vai piorar, Watson. Eita, você deve saber que cobrir seu caldeirão com um pó de fura-flunco faria as poções exclusivas. Eu certamente sabia. Agora não resta a dúvida de que o só mais importante do primeiro ano é que você não passa de uma desgraça como seu irmão. Eu, essa menina estranha, acho que foi ela então, né? Mas não vi ela fazer nada. Não posso nem acusar. Dispensado. Já tive o suficiente de todos vocês por um dia. Eu fiz a grifidora perder 10 pontos. O que vai acontecer quando eu voltar pra sala comunal da grifidora? E vão me juntar, mano. Vão dar muita pancada em mim. Capítulo 2 são 10. Pô, então, completa rapidinho, né? Lidando com problemas. Depois de seu encontro com a beligerante sonserina Merola Snyde, você precisa dar um jeito de recuperar os pontos que me deu pra sua casa. Mas acabou, tá? Vamos lá. Você é o Jackson Watson, né? Sim. Quem é você? Ben Cooper. Sou o primeiro anista da grifindora que nem você. Só queria te agradecer por ter enfrentado a Merola Snyde. Quem te disse que eu fiz isso? Eu estava observando lá do fim do corredor. Estava seguindo a Merola para que ela não pegasse surpresa. Se ela me visse, ao menos eu teria a chance de fugir. Ela me atormentou durante o percurso todo no Expresso de Hogwarts. Ficou me ameaçando e me chamando de sangue ruim. É o outro que tem a linha aqui na cara aqui, mano. O que tá acontecendo? Sinto muito, Ben. Isso é terrível. Merola quer ser a melhor bruxa do nosso ano e ela acha que tem que mandar na gente pra provar isso. Que bom que alguém teve coragem de enfrentar a Merola. Eu não tenho. É uma piada eu ter ido pra Grifinora. Todo mundo tem algum medo de uma coisa, Ben. Felizmente eu tenho medo de tudo. Minha família é trouxa. Então, esse mundo todo é novo e assustador pra mim. É, trouxa é quem tem família humana, né? Que não são bruxos. Sei como se sente. Venho de uma família de bruxos e isso é difícil pra mim também. Ah, já falei que eu sou bravo, né? Vou tentar te ajudar como puder, Ben. Obrigado, Jackson. A gente se vê por aí. Ben. Tá, tem que lembrar desse menino aí depois também. Sala comunal da Grifindora. Fale com a Angélica. E é a menina que é a... Que é a monitor, eu acho, né? O nome. Que ela vai me dar espor, velho. Já tô aqui, né? Eu tenho que falar com ela. Ela tá conversando com o menino já. Ele falando. Pô, maneiro com o menino. Você já perdeu 10 pontos na Grifindora? Estamos em quarto lugar agora. O que aconteceu? Clico aqui. Placar. E tá mostrando ali, ó. Você pode acompanhar a disputa das taças. No final do ano, né? Ela tá aqui com mais pontos, ganha a taça. Aqui está a Grifindora. Você está em quarto lugar. Nossa, estamos em último aqui. Meu Deus do céu, mano. Enfim, né? Acontece nas melhores family. Perdoe, mas quem é você pra estar falando comigo sobre pontos? Eu sou a sua monitor, a Angélica Cole. É a função do monitor manter a ordem na casa e ajudar os primeiranistas como você com seus problemas. Considerando que seu irmão fez a reputação da Grifindora, eu deveria ter prestado mais atenção em você. Mais uma, mano. Não parem de falar, senhores, besteira. Não foi culpa minha? Sinto muito. Não sou meu irmão. Não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Tem nada a ver com isso, rapaz. Não foi minha culpa. Merla fez alguma coisa pra que minha porção explodisse. Você tem alguma prova? Não. De qualquer jeito, o Snape já mandou uma carta pra você diretamente pra nossa sala comunal. Caraca. Por que ele não mandaria pra mim? Provavelmente porque ele te despreza. Snape pedia todo mundo, então eu não levaria pro lado pessoal. Mas eu levaria... Mas eu leria a carta imediatamente. Agora ele tá lendo a carta. O outro descobri evidência de que sua porção talvez tenha sido adulterada. Embora não prove sua inocência, pelo menos lance alguma dúvida sobre minha crença e sua total incompetência. Vai até o depósito de poções e me traga um jarro de lesmas em conserva. Talvez devolva você os pontos, Snape. Eu li a carta do Snape com a minha avó. É porque eu tava lendo, né? As direções para o depósito de poções não vêm da carta. Então o cara acredita. Falou que eu tenho que fazer um esquema pra ele que ele devolve os pontos. Beleza. Quer que eu vá com você, Jackson? É o menino que eu posso fazer pra você ter me salvado da merula. Pode vir, mano. Pode vir. Obrigado, Juan. Você conhece o castelo bem mais do que eu. Ele vai devolver os 10 pontos que você perdeu rápido para o depósito de poções antes que ele mude de ideia. Então partiu. Vale com a Angélica. Agora tem que ir. Vamos pro depósito. Está curtindo o jogo, tô? Quer fazer agora? Não. As instruções na carta de lipo dizem que você deposta de poções. Sempre pensei que ficasse no corredor da tapeçaria. Talvez haja mais de um. Preciso achar um jarro de lesmas em conserva e levar para o Snape. Assim vou recuperar aqueles 10 pontos da casa. Então que comece a missão, moleque. Já entrei aqui. Não consigo ver nada. Por que você fechou a porta à rua? Não fui eu. Ela se fechou atrás de mim assim que entrei. E acho que está trancada. Ih, malandro, hein? Ih, malandro. Lancho um feitiço para iluminar para que possamos enxergar. Vamos fazer aqui, então. Opa, calma. Ficou bom? Achou um lumuzinho ali. Mais ou menos. Melhor que todo mundo já viu, mas ficou bom. Llamas. Vamos ver. Ó, iluminantes. Ih, rapaz. Que bagulho é esse, hein? Eu olho aqui? Não. O que é aquela coisa? Uma planta mortífera chamada Visco do Diabo. Os sonserinos do quarto ano me mostraram quando cheguei. Ela é sensível à luz. Se você for mesmo melhor do que eu no feitiço de iluminar, escapar não será o problema. Calma aí, mas ela é sensível à luz? Ah, mas ela é sensível de sair ou é sensível de me atacar se eu botar a luz? Não entendi. Mas foi ela, né? Merla, você trancou a gente aqui? Além de te mandar uma falsa carta do Snape, miserável. Eu avisei que as coisas só iam apiorar para você, Watson. Algo tem que pedir para você te arruinar, Hogwarts. Pode muito bem ser visgo do Diabo. Ah, menina doida. E o bagulho está se mexendo, velho. Tá. Acendi a anternia. Ih, rapaz. O que está acontecendo? Eu fiz o passinho. Ih, rapaz. Fica olhando. Não me ajuda aqui, moleque. Jackson, temos que sair daqui. Merla está certo sobre o visgo do Diabo se se ferir a luz. Use Lomus para deter ele enquanto eu tento abrir a porta e gritar pedindo ajuda. Você vai ficar só gritando. Socorro, estamos presos aqui com os visgos do Diabo. Socorro. Tá, vamos lá então. Iniciar. Só fazer o Lomus que o bicho se assusta, né? Então, beleza. Começou? Aqui, ó. Tem que aprender aqui, ó. Defender-se. Defende. Defende. Ih, custa 12. O bagulho tem 24 ali, ó. Caraca, velho. Tá. Ih, mais um. Beleza. Lomus. Lomus. Não deixou? Ou deixou? Acendi, acendi a vareta. Lomus. Ó, ó. Só botar a varinha com o negócio acesa ali que ela, né? Funcionou. Ah, não. Elas são muitas. Calma aí. Vamos aqui, ó. Mais 12. Ih, vai acabar? 5, 6. Né? E mais um. Foi. Caraca. Lamas. Fiz de novo? Lamas. Tenho que sair daqui. Socorro. Alguém ajuda a gente. Sem energia. A cada 4 minutos, espere a sua energia para recarregar ou compre mais 30 agora. Ou seja, eu não tenho como comprar o bagulho. Custa 55, certo? Ah lá. Custa 10, 20. Eu tenho 15. E aí, até o negócio encher, custa 4 minutos que ele falou. Daí, eu tenho que ficar aqui olhando o menino ser sufocado por uma planta por 4 minutos. Esse é o jogo, gente. Esse é o Harry Potter aqui que todos esperavam, gente. Ou você compra energia com a pedrinha, né? Provavelmente, se não tiver, tem como... Ah, eu não tenho pedrinha, mas vou comprar pedrinha. Dinheiro. E aí, eu dou meu jeito aqui de comprar e encher. Ou espero aqui 4 minutos. Fico olhando uma criança ser sufocada por um cipó no pescoço por 4 minutos. Aí, depois, a gente volta. Enfim, vou jogar um Yu-Gi-Oh! e vou ver no que vai dar isso aí. Tomara que o menino não morra quando eu voltar. Ih, ih, ih. Voltamos. 4 segundos. 4 segundos. Agora vai, moleque. Você vai se salvar, moleque. Eu tô com uma energia, né? Dá pra eu apertar... Calma aí. Caraca. Demora 4 minutos pra encher 1. Caraca. Por que das recompensas eu não escolhi a energia quando aparecia? Porque não aumenta o máximo de energia. Não que eu saiba. Quando eu tava escolhendo ali, ele só aumentava um slot vazio. Não aumentava o máximo. Caraca, maluco. Enfim, mano. Eu vou tomar um café. Vou entregar na mão de God aqui, mano. 7 horas, né? Tá. Isso é jeito de um jogo ser fechado. Nossa, mano. Enfim, mantenho vocês atualizados, mano. Se ele falecer aqui, antes de eu conseguir as energias, eu falo pra vocês lá. Então, é isso aí. Harry Potter, Hogwarts Mystery. É... Uma coisa que a gente não pode dizer, né, mano? Não pode dizer que o jogo não tem drama. Caraca, o bicho já tá aqui uns 15 minutos já, moleque. Caraca, e o Cipó vai atrás dele ali, ó. E entra em algum lugar que ele faz, ó. Ai, ó. Não, coitado dele. Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente. Deixa o like.